Israel Adesanya nocauteou o brasileiro Paulo Borrachinha e prontamente já deixou engatilhada a próxima disputa pelo cinturão ao escolher Jared Kanonier. Só que avisei aqui várias vezes que tinham que combinar antes com o Robert Whittaker e dar um ex-campeão desse nível como superado era um enorme erro. Pois bem, hoje na Ilha da Luta em Abu Dhabi a gente viu claramente a diferença de um powerpuncher, um pegador rústico, para um striker mais técnico, polido. Ninguém aqui duvida que tudo que o gorila assassino acerta perde a vida e os três pesos médios que ele enfrentou até hoje estão aí para provar. Mas e se ele não acerta? Encheio. A resposta foi dada hoje por um karateka, faixa preta, mestre do controle de distância e do timing. Com seu jab de canhota, o Whittaker entrava e saía sem grandes consequências porque o overhand do rival poderoso lançado com 100% da força chegava bem mais lento, atrasado. A luta co-principal do UFC 254 foi basicamente um seminário de trocação e o seu ponto alto chegou no terceiro round. Após levar a melhor nos primeiros rounds, Whittaker conseguiu conectar limpo a sua sequência favorita, jab direto e chute alto de direita. Knockdown e Jared só não foi a nocaute porque o árbitro bem preparado teve sangue frio e deixou corretamente a ação rolar. E foi nesse exato momento em que a gente entendeu por que o canonier chegou tão longe. O americano é um espécimen fisicamente muito prendado. Porque desde que fechou a boca e se dedicou de corpiar uma preparação física, sua carreira mudou completamente. Para quem não lembra, ele era um peso pesado roliço e virou um peso médio, duas categorias abaixo, sarado. E digo mais, não tem três ou quatro caras no mundo capazes de lidar com tanta explosão e potência. Acontece que o Whittaker é um desses três ou quatro. Tá 10-1 na categoria até 84 quilos e precisa ser respeitado porque é um dos melhores pesos médios de todos os tempos. E aí você vê a importância do tal senso de urgência na carreira. Sim, o Whittaker foi esculachado pelo Israel Adesanya em outubro de 2019. Foi aí que ele pisou no pedal e apenas um ano depois já é incontestavelmente o desafiante número um de novo, detentor do title shot. Pra isso, numa janela de apenas três meses, ele tirou da corrida dois top cinco, Jared Cannonier e Darren Till. E aqui não é só questão de merecimento, é que o Whittaker já limpou boa parte da divisão também. Tem esses dois, tem o Romero duas vezes, Derek Bronson, entre outros. É quase certo que a sua próxima luta seja de fato pelo cinturão, tanto que o Dana White bateu muito nessa tecla durante a semana. O ponto dele é que essa luta foi a maior da história da Oceania. Um nigeriano radicado na Nova Zelândia contra um neozelandês radicado na Austrália. E se o Whittaker vencesse, o UFC teria todo o interesse de revisitar a rivalidade. É bem verdade que a resposta do Whittaker pós-luta não ajuda em nada na promoção. Quando o John Wannick chegou com o microfone, ele disse o seguinte, abre aspas, Pra mim, a próxima é voltar pra casa e montar a árvore de Natal. Então, por mais que o Whittaker tenha cimentado a sua posição, eu tenho cá minhas dúvidas se a próxima luta do Adesanya será contra ele, e tendo a achar que não. Na minha cabeça, o ideal pro campeão agora seria resolver toda aquela treta com o John Jones na categoria de cima. Super luta, muita grana. Mas essas não são as únicas possibilidades pra ele no momento, porque o cara tá cheio de opções. E sabe qual é uma das principais que saiu da boca do próprio Dana White? Ian Blachowicz, pelo cinturão da categoria até 93kg. E aí, como a frequência do Adesanya é muito maior do que a do Whittaker, daria tempo de fazer um teste aqui, depois voltar pra cá defender o cinturão. Ah, e pra não passar batido sobre o futuro do Jared Cannonier, acho que cairia como uma luva o casamento com outro colega pegador, Paulo Borrachinha. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a atuação do Whittaker? E acham que ele tem chance na revanche contra o Adesanya de fazer tudo diferente? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Claro, falei sobre a luta principal, o amasso que Rabib Nurmagomedov deu no Justin Gates. Pra saber tudo, é só clicar no link aqui do lado. E nesse domingo, vou falar sobre o futuro do peso leve, que agora tá sem um campeão, tá uma categoria órfã. Então fiquem ligados, que tem muito conteúdo chegando no sexto round. Um grande abraço e até a próxima.